Vai demorar muito? Pode demorar. Ah, é bem que hoje eu sei a minha vez. É pra já! A sem paciência não consegue esperar Na Unimed não tem carência É pra já! A saúde sem demora que chegou pra ficar Na Unimed liga agora Carência zero é na hora É pra já! Você não precisa esperar. Carência zero, Unimed e Cascavel. É pra já! É pra já!